Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite senhoras e senhores, hoje é 29 de março de 2023, são 19 horas e Bolsonaro embarca, faz check-in antecipado para embarcar para o Brasil na madrugada desta quinta-feira. Enquanto ele embarcava para o Brasil, a batata dele assava a velocidade da luz aqui no Brasil. Enquanto ele estava carimbando o seu passaporte, na verdade, a Polícia Federal vetou a presença dele no saguão do aeroporto e escolta será sem brecha de aceno a apoiadores. A decisão foi tomada pela Polícia Federal em acordo com integrantes da equipe de segurança do ex-presidente. E não é só, após o caso das joias, ele vai ter que fazer um procedimento normal na Receita. A Receita Federal prepara uma recepção especial para o Bolsonaro, vai examinar até o cérebro, dentro do cérebro dele, para ver se não tem contrabando, não é verdade? Ele vai ter um procedimento normal para desemparcar no aeroporto Brasília, vai ter que optar pelo canal que ele vai escolher, em que a pessoa escolhe se vai declarar alguma coisa ou se não tem nada a declarar. E, obviamente, se ele fizer isso, se ele optar pelo canal nada a declarar, com certeza vai ser interceptado. E o mico para ele não termina aí. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal não só proibiu o desfile dele em carro aberto na volta ao Brasil, mas também proibiu os apoiadores dele de chegar sequer perto do Bolsonaro. Ele vai ter que sair do aeroporto por uma saída lateral sem espalha-fato. Mas não é disso que trata esta matéria. Na verdade, está passando meio que batido um fato que é uma bomba atômica e que realmente coincide de uma forma bastante interessante com a volta de Bolsonaro ao Brasil. Primeiro lugar, que a Polícia Federal intimou o Bolsonaro a depor. Bastou ele anunciar que estava voltando. Para a PF intimá-lo a depor. Se ele estivesse nos Estados Unidos, ele teria que voltar ao Brasil para depor. Mas, na verdade, os depoimentos estão previstos para a semana que vem, dia 5, e ele deve desembarcar amanhã em Brasília, então vai ter que voltar já tendo que depor. Dizem que, dizem em Brasília, que ele ia ter que sair do aeroporto direto para a sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, para depor, mas acharam melhor que ele se prepare para ir depor semana que vem, para não criar estardalhaço, para não vitimizá-lo e para não excitar o gado, para não deixar o gado indócio. Mas, além de tudo isso, na volta do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes recebe os membros da CPI, da Câmara Distrital do Distrito Federal, a CPI, vamos dizer assim, da Assembleia Legislativa, que lá se chama Câmara Distrital, de um dos entes federativos, que é o Distrito Federal, e que é presidida, inclusive, pelo deputado petista Chico Vigilante, e uma comissão dessa CPI foi ao Alexandre de Moraes pedir para ele, para compartilhar com a CPI o estágio em que está a investigação dos autores, dos planejadores da intentona golpista de 8 de janeiro, e os grandes financiadores, os cabeções, aqueles que repassaram dinheiro para os pequenos financiadores que já foram multados, que já estão sendo responsabilizados, que ficaram com os bens indisponíveis, mas o Alexandre de Moraes revela, nesta quarta-feira, que, na verdade, o STF e o TSE estão caçando, o próprio Alexandre de Moraes está caçando os grandes financiadores dos atos golpistas, porque essa gente que financiou ônibus, que financiou as despesas dos golpistas que foram à Brasília, não tiraram, segundo o Alexandre de Moraes, não tiraram o dinheiro do próprio bolso. O dinheiro veio de bolsos muito mais cheios, grandes empresários, por exemplo, alguém que poderia muito bem se enquadrar nesse figurino, eu não estou, de alguma maneira, fazendo uma acusação, estou dando um exemplo, e não estou sendo cínico, eu estou dando um exemplo de que, por exemplo, o velho Davan poderia ser um desses grandes financiadores, que estão sendo investigados na surdina, e que agora o Alexandre de Moraes revela. E ele revela também o mentor intelectual daquela tentativa de golpe. A quem será que o Alexandre de Moraes se refere? As investigações do Supremo sobre manifestações antidemocráticas estão perto. Quando eles dizem que estão perto, significa que eles já chegaram há muito tempo aos maiores financiadores dos atos golpistas. Segundo revelou o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Distrital, não é essa CPI golpista que a Câmara dos Deputados está tentando abrir para acusar o governo pelo golpe que tentaram dar no governo, o golpe de Estado que tentaram dar no governo. É a CPI distrital, e é uma CPI sobre a tentativa de golpe em Brasília em 8 de janeiro. Nessa quarta-feira, os deputados que compõem a CPI da Câmara Distrital, Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, se reuniram com Alexandre Moraes, e o integrante do STF e os parlamentares dialogaram por mais de uma hora. E durante o encontro, Moraes disse que as investigações apuram quem são os financiadores dos atos promovidos por bolsonaristas com divisões. Ele quer ir atrás dos pequenos, que na verdade ele já chegou aos pequenos, e está indo atrás dos grandes que deram dinheiro para os pequenos. Você tinha lá, por exemplo, donos de agências de turismo, pequenas agências de turismo que gastaram somas altas para pagar a passagem, dar de presente para bolsonaristas a passagem. Então, na verdade, o que o Alexandre Moraes quer saber é quem são aqueles que deram esse dinheiro para essas pessoas que não teriam condição de gastar tanto dinheiro assim. E aí, o Chico Vigilante relata que falou para o Alexandre Moraes da necessidade de compartilhar, e o Alexandre Moraes disse que, dentro do possível, ele vai fazer tudo isso. O Anderson Torres, inclusive, conforme saiu na imprensa hoje, ele está sendo considerado pelos bolsonaristas suspeito de estar pretendendo fazer uma delação premiada, porque ele continua preso, já está entrando aí no terceiro mês de prisão, e, na verdade, ele parece estar ficando desesperado, porque passam um mês, passam dois meses, vão passar três meses, ele continua preso, e demitiu o advogado, que é ligado ao Flávio Bolsonaro, e esse advogado estava direcionando, cuidando para que o Anderson Torres não falasse demais. Ao demitir esse advogado, ele pode realmente estar pretendendo dar uma guinada e falar o que ele sabe. E aí o Alexandre Moraes revela, vai fazer a colaboração entre as investigações, e revela, basicamente, o seguinte, que ele está pensando seriamente, vamos ver aqui o Alexandre Moraes, ele está pensando seriamente que existe um único financiador e a insinuação que ele fez é a de que chegou a esse, não ao financiador, mas ao mentor intelectual desse ato golpista, dessa intentona golpista de 8 de janeiro. e ele faz esse anúncio num momento significativo, que é o momento em que o Bolsonaro está voltando ao Brasil, no dia em que o Bolsonaro embarca para o Brasil, ele faz esse anúncio. Então, pode se preparar, minha amiga, meu amigo, que a recepção para o Bolsonaro vai ser muito diferente do que ele pensa. senhores e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, com primeiras notícias. Um abraço para todo mundo. Música